Estou aqui mais uma vez, um abraço e um bom dia da meninação Coral que é sempre Canta mulheres que eu tive na vida E hoje sozinho, sem ninguém Quanto dinheiro jogado fora Mesmo sabendo que nunca mais tem Foi o capricho do cruel destino Perdi o que eu tinha e mulheres também Quando acordei, foi tarde demais Pra voltar atrás e recolher meus céus Não adianta clamar Não adianta chorar No tempo dado foi me friar Eu não parei pra pensar Foi o capricho do cruel destino Perdi o que eu tinha e mulheres também Quando acordei, foi tarde demais Pra voltar atrás e recolher meus pés Não adianta clamar Não adianta chorar No tempo dado foi me friar Eu não parei pra pensar Não adianta chorar Não adianta chorar Não adianta chorar